Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e vamos continuar aqui de onde paramos no episódio passado, vamos só ir na manhinha aqui, certo? Então já está feita aqui toda a parte das portas e para quem não entendeu o que eu estava querendo fazer, era simplesmente isso aqui, ligue isso aqui em um interruptor qualquer de sinal, todas as portas vão abrir e o petróleo vai se esgueirar para lá, como está no vácuo, então ele vai ocupar todos os espaços, quando essas portas abrirem aqui vai ocupar todos os espaços e aí eu vou derrubando aqui, eu continuo indo levando aqui na manhinha, Aqui eu estou esperando derreter esse restinho de gelo, está quase lá já, inclusive aqui embaixo está 1.2, o limite para o gelo é 3 graus, ele consegue chegar a 3 graus ainda na forma... Abriu tudo já, já construiu já ligado, aí como é que ele vai, vai ocupando tudo e aí depois a gente só vai destruindo aqui em cima, aí deixa ele ocupar logo toda essa parte Aí pode ver que aqui já diminuiu, tinha uma montanhinha aqui, olha o que aconteceu, por quê? Porque o petróleo está cada vez mais descendo, olha lá, 300 graus, até o grau não, desculpa, 300 quilos, aí ó, e aqui é a mesma coisa, viu? Porque eu falei que no episódio passado que era muito mais fácil ter feito com porta de automação, de qualquer maneira ia pegar os recursos de novo, certo? E o que que isso vai me proporcionar, ter essa parte aqui de baixo? Eu posso agora colocar uma bomba aqui, que ela só vai puxar petróleo Tá? Porque a gente vai fazer um capacete nela, né? E ela só vai conseguir puxar petróleo, porque só vai vir petróleo dos dois lados Deixa eu ver aqui, porque que tá demorando, tá demorando porque tem pouco já, ó Aqui já tá demorando porque tem pouco, se eu abrir aqui, ó, vai acelerar esse processo, ó Na verdade eu tenho que abrir aqui tudo, né? Aqui tudo eu já posso abrir, ó Olha lá, aí agora esse aqui de cima aqui vai começar a descer, ó Olha lá, já desceu uma Olha lá, já desceu duas, três, ó Olha como vai descendo, por quê? Porque ele tá se acomodando toda a parte inferior aqui, ó E aí vai acelerar agora essas bolhas aqui Então vamos abrir aqui já Abrir aqui e abrir aqui E aqui a gente vai continuar no manual ainda, na manhã Olha lá, a faixinha de petróleo que eu falei que tem que ter na parte inferior inteira E aí não vai se misturar com nenhum outro líquido Tá lá, chegou até o final, agora é só Na verdade, abrir daqui pra cá Pode abrir tudo aqui Certo? E aqui Pode abrir Pode desconstruir tudo Já era Fácil, fácil Já tá derretendo já Viu o que eu falei pra vocês, ó Tá vendo? Em 2.9 ela derreteu Mas ela consegue, por incrível que pareça, chegar até 3 sem derreter E ela também consegue chegar até menos 3 sem congelar Tá? Todos os líquidos, gases e sólidos do jogo Tem uma tolerância pra temperatura de mudança de estado Abre aqui Aqui eu já posso abrir aqui Ah, eu não posso escavar aqui Se eu escavar aqui eu vou perder 500 quilos de água à toa, mano 500 quilos nada Tem 10 toneladas aqui de gelo Que isso? Aqui tem 12 toneladas Ainda bem que eu não escavei Aqui tem um... O que aconteceu aqui nesses blocos? 15 toneladas de gelo aqui, ó 12 toneladas de gelo 10 toneladas de gelo O que aconteceu? Ah, já sei o que aconteceu Mas não faz sentido Isso que eu vou falar agora não faria sentido Todo gelo escavado derreteu aqui dentro e virou um bloco sólido de gelo com... Acho que foi isso Acho que foi isso Acho que tinha blocos de gelo escavado Não sei Agora eu fiquei na dúvida, hein Olha isso aqui, ó 22 toneladas Não, não é isso não Tá acontecendo outra coisa aqui Acho que tá juntando a massa da água em volta Isso aqui eu nunca vi acontecer Pois eu preciso ver com calma isso aqui Pra tirar um proveito disso aqui, né E vamos continuar puxando Para não, Marcelo Do outro lado eles já tiraram... Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, eu sei o que aconteceu A quantidade que tava embaixo era menor Não, seu burro Você desconstruiu a automação E aí todas as portas fecharam e deletou todo o petróleo que tava aqui dentro Me deu os parabéns aí nos comentários Meu amigo, é muita burrice Aí não dá não, Marcelo Aí você... Agora você vacilou muito Nossa, foi muito vacilo Agora eu desconstruí o sinal de automação Pô, tava indo tão bem Até ir mal Tá difícil aqui de colocar pra construir os negócios na sequência Eu tenho que aproximar mais a câmera Aí, agora sim Não acredito que eu fiz isso Deletei todo o petróleo que tava aqui embaixo Todo, todo Perdi tudo Aumentar a prioridade da construção Acredito, mano Tá bom Vamos lá Esperar isso aqui derreter ainda Pode tirar aqui também Olha lá, caiu a... A coluna aqui, ó A coluna de petróleo que tava aqui Caiu pro lado, ó A ideia é chegar até aqui, ó Bom, enquanto eles vão construindo essa parte de baixo Vamos lá dar uma olhada lá na parte Onde eu quero fazer o... Ainda tá 8 quilos de oxigênio aqui Não tem mais nada que tá soltando oxigênio aqui não, né? Não, não tem Não tem Não tem nenhum vazamento aqui, ó Tá com 3 toneladas já de oxigênio aqui dentro Hidrogênio tá de boa 9 quilos 9 quilos A fumarola aqui agora eu não perco mais nada dela Certinho Vamos lá, vamos pra esse cara aqui agora, ó Sony o Synthetizer Como é que nós vamos fazer isso aqui? Acho que eu... Então, eu não sei É que se esse cara não tivesse aqui Eu faria um layout construindo em volta dele Mas como ele tá aí, eu vou puxar pro lado de cá, ó Puxar o lado de cá Fazer um alojamentozinho aqui Que vai ignorar essa tubulação, é claro, né? Aqui eu já poderia pôr à prova aquele layout que eu comentei, né? De 4 de altura De 7 de altura Eu não vou pegar essa área inteira, mano Não precisa disso tudo Eu só preciso de um local pra eles se alimentarem É que eles não saem daqui, tá? Esses duplicantes, os dorminhocos Eles não saem daqui Por um motivo muito simples, né? Eles não... Eles são muito lentos Então, o ideal Era fazer aqui banheiros pra eles É... As camas, é claro, né? É, então acho que eu vou acabar usando essa área inteira aqui São 6 no total E aí se eu quiser dividir eles Eu posso fazer um banheiro só Um banheiro da conta de 6 duplicantes, tranquilo E aí a ideia aqui é mais ou menos essa 1, 2, 3, 4, 6, 7 Seria essa aqui, ó Certo? Fecha até aqui Aí essa parte aqui não tem Eu acho que aqui meio que não vai dar certo Porque a gente tá com um objetivo aqui, né? Mas eu vou... Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Certo? Vai ficar perto do sonho, né? Que os livros precisam ser entregues pra cá Tira aqui E vamos por as portas Portinha Portinha Fecha aqui em cima E fecha aqui em cima E aí a gente vai trabalhar dentro dessa área aqui Deixa eu só construir aqui que eles estão presos Tá frio aqui, menos 2 É... E aí como é que vai funcionar isso aqui? Vamos tirar aqui 6 pijamas Certo? Deixa... Bom, depois eu limpo essa área aqui Não tem problema Só quero que eles evitem de ficar molhando o pé aqui Secar aqui o que tem molhado Provavelmente eu vou manter isso aqui dessa forma mesmo Eles não vêm pra cá, tá? Eles não precisam chegar até aqui O que chega até aqui é só o livro Isso, libera aí, Douglas Boa Um Aí dispensa mais um São 6 no total 6, se eu não me engano, é o suficiente Como é que eu vou fazer isso aqui? Pode ser berço normal, tá? Nem precisa ser nada muito... Vamos trabalhar aqui com o básico pra eles Versão normal Vamos usar isso aqui, ó É... Quanto mais centralizado eu fizer, melhor, né? Vou colocar um berço aqui E outro berço aqui Não, não faria sentido Se eu fizer assim, ó 3 berços aqui E 3 berços lá do outro lado Já são 6 Aí só abre essa área do meio pra... Só que aí eu não quero que eles subam Nem desçam escada nenhuma É, não sei Vou colocar um banheiro aqui Eles nem precisam que seja um banheiro muito... Pode ser um banheiro com terra Mas aí vai ficar saindo terra poluída aqui Eu não quero É, eu não quero que eles subam Nem desçam nada Porque eles são muito lentos Deixa eu despeçar mais um pijama Vou voltar lá nas portas Lá embaixo, lá Deixa eu ajustar lá a minha cagada Aí, pronto Fizeram as portas de novo Agora fazer os blocos Do lado de cá Aí derreteu aqui Ah, tá Por isso que derreteu aquele de 22 toneladas Pô, mas foi um blocão de gelo Que derreteu aqui, né 22 toneladas Ó, derreteu mais um aqui agora Acabou de derreter Então, esse aqui não tava com 21 toneladas É isso que eu tô falando, ó Tem alguma coisa errada Este bloco não tava com 21 toneladas E nem esse com 17 O jogo tá trolando a gente Deixa eu puxar aqui pra fora Esperar eles terminarem toda essa área aqui Ou então A gente aumenta mais ainda Isso aqui Putz, mano Eu pego essa área inteira E a gente faz um sistema de tubo Só pra eles Ou Eu ponho os As camas aqui, ó Aí eles seriam obrigados a subir De qualquer maneira, né Fazer diferente aqui, então Tira isso aqui tudo Vamos mudar Vamos fazer um negócio diferente aqui Fazer um sistema fechado aqui De tubulação Falar nisso que tá saindo É, carne seca Tem 100 mil calorias Deixa eu desligar a carne seca Deixa eu desligar aqui E A cozinha é aqui, né Como eu vou fazer Deixa eu pensar Como é que essa cutia ficou presa aqui dentro, hein Ficou presa aí Tá, depois eu vejo esse negócio da carne Vamos focar nisso aqui Uma estação de lançamento Dá pra 4 duplicantes Seria uma aqui E uma na outra ponta E uma no meio Uma na outra ponta E uma no meio Alguém tá extravasando Tem que ficar de olho nesses caras extravasando aí Mas vão tirar o lugar que não pode Essas três camas juntinhas Colocar outra A outra da DLC Que é essa aqui Aí sobra essa área no meio Tirar mais um pijama Não Fazer o seguinte Será que eu coloquei a área de lançamento? Então vamos remover Passar essas escadas aqui Um pra cima Vamos fazer o quarto aqui Eu tenho que clicar nas Não tem jeito, né Se eu não clicar sem querer nas Nas conquistas Não sou eu É tipo inverter ponte Tirar esse lado Esse aqui acho que eu vou manter Pós de bombeiro Será que tem o pós de bombeiro e a escada, né Essa distância aqui Acho que eles se viram bem Eu não consigo fazer a curvinha ali em cima Tá, então vamos mudar aqui, ó Deixa eu mudar essa parte superior, então E aqui também E... Aqui também Muda tudo Muda tudo, muda tudo O quarto só pode ter 64, né Mas também não precisa ser quarto, tá O quarto, o bônus do quarto é irrelevante O bônus do quarto é completamente irrelevante Então vai ficar aqui, ó Desse lado Porque a tubulação vai passar por aqui E aí acima desse cara aqui Aqui vai ser aqui, ó Acho que é isso Aí aqui vai sair uma tubulação Que vai subir Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora Aqui vai ter Uma escada Que pode ser pro outro lado, né Escada e pós de bombeiro Podem ser pro outro lado Porque aí eu fecho a sala Falei, ó É irrelevante, mas Escada E pós de bombeiro E aí eu fecho esse lado aqui A outra estação de lançamento aqui Quebra essa área acima dela Isso aqui vai pro lugar Aqui Na verdade eu posso usar essa altura aqui já, né Pra lá A cela aqui Esse aqui sai fora Esse aqui sai fora Aqui Se eu colocar uma porta Será que é melhor? Uma porta aqui Um bloco aqui Acho que é isso E aqui nós fechamos Acredito eu que o quarto Três pra você E três pra você Aí, boa Aqui vou colocar Adaptador Esse cara pluga aqui Ele tá dando como nenhum tubo conectado Que tem que ser feito depois, né Mais um aqui Mais uma porta aqui Mais outra aqui E aqui Faça ideia do que eu tô fazendo Tá, vamos manter esse esquema aqui Vai que dá em alguma coisa Aí eles podem vir de lá pra cá Isso aqui Isso aqui E eles decidem se eles vão por tubulação Peraí que eu acho que esse tubo aqui tá errado, né Tem que ser um pra frente Esse aqui E aqui Coloca mais um desse aqui Mais um aqui Aqui eu tinha que fechar, né Nada a ver o que eu fiz aqui Aí, agora sim Eu fecharia Até aqui Dessa forma É que eu posso fazer banheiros Quantos cabem aqui? Banheiro não tem jeito Eles vão ter que andar, né Três banheiros Será que cabe três lavatórios? Perfeito E aqui embaixo eu faço refeitório Fechou Pronto É... Eles só vão descer, né Por aqui Então eles sempre vão entrar pelo lado de lá Então eu vou trocar isso aqui Por um desses Assim E fecha aqui pra manter o bônus Aqui eles sempre vão descer Faltou aqui, ó Dando a estrutura Olha, não vai me quebrar esse bloco aqui, hein, mano Nem esse aqui Tô... Tô... Tô muito... Mano, eu tô... Se duplicando já já Vocês vão ver só esse xilique aí O que vai acontecer É... O pior... O pior que tem é o destrutivo, tá O destrutivo ele acaba com a sua base E você nem vê Plug aqui E aqui pode ser o refeitório Demorou, né Pra ter as mesinhas de jantar diferentes, né Não tem blueprint nenhuma pra mesa de jantar Três aqui Três aqui Com... E um DJ Bo E um Flipeira, mano Pode ser Porque cafeteira pra eles não faz sentido, né Eles não ficam andando pra lá e pra cá DJ Bo e Flipper Um bloquinho aqui pra cada um de carpete Um bloquinho aqui Pra eles jogarem, né Um em cada ponta Que entra aqui pra jogar E o DJ Bo São cinco duplicantes Então Nossa, eles vão ficar mais lentos ainda Passando em cima desse carpete Vou tirar aqui, ó Vou tirar Vai ficar sem Ver como é que ficou aqui Tá, falta a decoração, né Por isso que não fechou ainda o bônus Quadrão bonito aqui, ó Um aqui E um aqui Dentro do quarto aqui também Pode ser Um aqui Um aqui Tá plugado isso aqui? Funciona isso aqui? Eu não sei se funciona isso aqui não, viu Espero que sim Tá, agora vamos puxar aqui a parte elétrica Um pra você Um pra você Um pra você E um pra você E um pra vocês dois Puxa isso aqui Liga aqui Liga aqui Liga aqui Aqui Ai Filha da mãe Aqui E aqui Ah, é verdade Eu preciso trazer pra cá A comida, né Eu não deixei disponível nenhum lugar aqui pra Pra colocar a geladeira Na verdade até tem, ó Do lado ali do Do Droga, mano Eu preciso pôr a geladeira Mesmo que ela fique desligada Que é pra eles reporem aqui A carne Que não estraga Eu vou ter que pôr aqui Pra não zoar meu esquema Eu vou ter que pôr desse lado aqui Eles que lutem Dessa forma Eles conseguem repor aqui Rapidamente Essa alimentação Fechar logo isso aqui Certo? Acabei colocando portas aqui Desse lado aqui Mas Ah, tá É que eu tenho que proibir o acesso deles, né Depois Os dormiocos Beleza Enquanto eles vão fazendo isso Vamos dar uma olhada lá embaixo Pera aí Como é que tá a cozinha Tá tudo funcionando? Tá Ah Caceta Aqui Por onde tá passando aqui O oxigênio Tá vindo lá da base Filha da mãe Acho que não baixa essa pressão Nem ferrando E aqui eles quebraram também Aí meu filho Obrigado Obrigado Caramba Eu não lembrei desse bloco Filha da mãe Beleza Com isso Temos o DJ Bo Fliperama Deve ter fechado já o bônus aqui Ainda tá quarto de verso Porque eu não coloquei o adaptador aqui E nem fechei aqui Na verdade Acho que nem precisava do adaptador Pô, não vai plugar aqui Hum, não vai fazer em U Né Marcelo Eu acho que não precisa Desse adaptador Tá Dá pra manter Essa sala inteira aqui Provavelmente Quer ver? É isso Aí ó Restaurante Isso aqui não é Maquinária industrial Tá bom Agora precisamos Conectar isso No sistema De água Não pode ser Não pode ser Esse aqui não Tem que ser Esse aqui Então já Pega essa água Aqui Traz pros meninos Traz pros guris Pode ser por aqui E o esgoto Sai direto Pro lugar Onde ele tem que ir O tratamento de esgoto Tá tudo em um lugar só Qual que é a ideia Aqui Essa porta aqui Não pode vir pra cá E só essa porta aqui Não pode vir pra cá É isso Só a geladeira ali Que eu não gostei Trazer pra cá Já a carne Ativei 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 pô Ah é verdade Eu preciso fazer o sistema De retirada dos livros Daqui né Então tem que tirar Esse quadro daí Sai fora Tem luxo aqui não É esquecendo já pô Do mais importante Que fiz tudo isso aqui Pra tirar os livros Já temos Quatro pijamas Mais um sim Aí assim tá bom E aí a tubulação De saída Então aqui Eles vão lavar a mão Indo pra lá Copia e cola Então aí Aqui é o seguinte né O ideal era Alumiar Esses locais aqui Bom aqui embaixo Eu posso iluminar tudo Aqui tá tranquilo Colocar a lampadinha Aqui Pode ser essa Aqui eu consigo iluminar Tudo aqui E aqui eu consigo iluminar Tudo pra esse lado aqui Aqui tá tudo certo Bom Depois eu vou trocar Tá Esses cabos aqui De alta tensão Pelos cabos Que vai descer aqui ainda Esse sistema aqui Vai continuar descendo Então eu vou ter Então eu vou ter Linhas disponíveis Não Não vai dar Aqui vai me atrapalhar Passa por qualquer lugar Depois a gente vai trocando Pronto Aqui eu esgoto Dessa forma Certo Vamos verificar aqui Ver se algum duplicante Quebrou alguma coisa errada Aparentemente por enquanto não Ninguém vem trazer essa cutia pra cá Ela não vai botar ovo Se ela ficar aí dentro A reprodução dela Fica parada Não sei nem como ela entrou Nessa porta Boa O que eu posso plantar aqui Caniço né Caniço seria uma boa ideia Temperatura ali ainda não tá boa Pro caniço Mas vai ficar depois Tá em 14 graus ainda Acho que ele nem planta Nessa temperatura Mas eu vou tentar já Vou procurar aqui Semente de caniço Semente de caniço 43 unidades Mostra Show me the money Claro né Tá na plantação de caniço Vou ver para cá Tá agora vamos integrar Esse sistema aqui Deixa eu chamar o primeiro do mioco Deixa eu só colocar pra cá Carne seca Vem me campo Vou trazer pra cá Eduardo vai repor Certo Então essas portas aqui São as portas que vão bloquear Os do mioco Vamos ver quem é o primeiro do mioco Peraí Deixa eu terminar o sistema De encanamento Isso não vai me dar problema Enquanto isso Vamos fazendo A logística Então É um carregador de transporte Um pra você E um pra você Um autocoletor Aqui E aqui E é isso Nada mais Eu tenho que fazer ainda a parte da elétrica Acho que eu vou fazer diferente Vamos pegar aqui uns transformadores E colocar aqui pra separar Essas linhas Eu vou usando aqui por enquanto Depois eu troco as linhas Vou fazer isso aqui Porque aí são dois transformadores Pra Pra essas duas estações Aí o DJ Bo E o fliperama Não dá pra ligar junto Então é um pra cada Liga aqui separado E mais um Então são no total Um Dois Três Quatro linhas Aqui ó Um Pra aquele ali né Dois Três E lá no final Quatro Eu posso remover tudo isso aqui agora E aí quando eu tiver lá o outro lado lá Que ainda vai demorar um pouquinho Pra eu fazer aquilo lá Fazer os cabos de ouro aqui Aí eu troco Vamos tirar aqui Essas aqui tudo Desmonta Desmonta Monta Monta Tira tudo isso aqui Cancela esses aqui Esse aqui embaixo também Pra desmontar Como muda de ideia Pra mudar de ideia Dois palitos Acho que assim é melhor até Uma ótima mudança Aqui ó Tem que tirar aquele ali ainda Esses dois aqui Liga esses dois aqui A geladeira não precisa Esses dois aqui Liga essa lâmpada E o DJ boa Esses dois Liga essa lâmpada E esse aqui Tá Faltou os autocoletor Mas é que pode ser na mesma linha Do Pode ser nessa mesma linha Aqui ó Aqui E aqui E vocês dois Liga aqui Pronto Agora sim Vamos acelerar E fazer A logística Que é o seguinte Trilho transportador Que vai passar Por aqui E vai despejar Aqui né Vai despejar aqui É isso Falta um Pijama Dois Quatro Ué Ah Ninguém veio Aqui a gente finaliza Com o autocoletor Pra eu tirar esse gás daqui Eu preciso fazer um furo aqui né Porque eu acho que eu tenho que colocar Um sensor de duplicante Cada lado Aqui e aqui ó E aqui é a mesma coisa Aqui em cima Infelizmente a tubulação É mano Isso é muito chato né Não tem um layer Só pra tubulação É muito zoado Tem um mod né Que faz isso Só que o problema É que o mod Ele quebra O sistema de tubulação Porque ele faz com que O que é que ele faz mesmo Com o sistema de tubulação Ele muda a maneira como Gasta energia Acho que Acho que gasta Acho que 120 watts Cada lançamento Alguma coisa assim Mas deixa muito fraco Né Aí não dá E aí esse último aqui Pode ser Tá pode ligar aqui Certo Ele está aguardando Livros né Tirar o uso manual Pra ninguém já Embaçar aqui E vamos construir Caramba Enquanto não acabar Esse oxigênio Desse lado aqui Eles vão continuar Estressando né Tá subindo o estresse No geral Muito Isso Pode quebrar lá embaixo Não tem problema não Rapaz Esqueci aqui embaixo Coluna de petróleo Aqui Torando Aí derreteu tudo Aqui Fecha aqui Eita Coloquei pra desconstruir tudo Tô maluco Quase que eu fiz cagada E lá do outro lado Agora é só colocar o botãozinho Pra abrir E deixar o petróleo Tomar É um negócio que eu já tinha feito No começo do episódio Ai ai Marcelo Muito bom Falta dois Dois e meio Vai Pronto Aqui eu já posso até agilizar Quebrando aqui Aí o petróleo já junta Coloquei coisa errada aqui Vou deletar o petróleo Tudo de novo né Muito bom Cada vez melhor Sim Constrói aí pra abrir Por favor Vai mano Constrói Constrói que eu quero tirar A câmera daqui Não acredito Ah bom Porque eu tinha parado A construção Ia matar o C. Douglas Aí abre tudo Boa E aí vai fazer o que fez Naquela hora Vai juntar tudo ali Você já entendeu Nossa Tem cada vez mais água Desse lado aqui Eu tinha acabado Com a água desse lado Voltou tudo de novo Vamos voltar lá agora No Sony Um sintetizer E eu acho que dá pra começar A pegar os dormiocos Já talvez Deixa eu colocar um papel De parede aqui O que que eu ponho aqui Eu ganhei mais algum novo Eu ganhei Tem esses daqui Da DLC E os que eu tô pegando Aí aos poucos Vou colocar aqui Madeira E nesse aqui Telescópico Não dá pra pôr aqui Se eu colocar aqui Eu troco né Ou não Acho que não né Pera aí Não lembro Não Não troca Ah é verdade O mod Ele troca O Ele coloca O tubo de tráfego No mesmo layer Dos papel de parede A minha dúvida É se isso aqui Vai funcionar Se não funcionar Eu puxo ele um pro lado Então não era pra vocês Estarem usando esse banheiro Aqui não Só pra avisar vocês Ah já estão fazendo Um encanamento do esgoto E aqui Vamos colocar Na parte da alimentação Pode ser Solzinho E aqui E aqui E na parte do banheiro Pode ser Neve Pronto Legal Ué por que que não ligou A eletricidade ainda Aqui Aí não terminaram Já veio pra cá A carne seca Já veio Vamos trazer o primeiro Do minhoco Já tem banheiro Funcionando Já estão construindo Os encanamentos Quase pronto Quase do encanamento Bom vamos lá Vamos ver quem vai ser O primeiro do minhoco Nossa Até dreca o plástico Aqui na brincadeira É Escolher modelo Temos Imuno suprimido Bexiga irritada Terror na cozinha Ludita Precisa de luz Pra dormir Acho que melhorzinha É a Carol Aqui Destrutivo Bombe Tá Mas não vai ter pontos Então não importa Seja bem vindo Quem é Matheus França Muito obrigado Matheus Seja bem vindo Deixa eu colocar você Pra ir pra cá Certo Agora Nesse momento E a sua cama É essa aqui Cadê tu Esta aqui É a sua cama Ah não Tem que colocar você Pra vestir o trabalho Traje né Matheus França Deixa eu ficar de olho nele Cadê ele Cadê ele Ixi Maria Perdi o rapaz Pera aí Vitais Aqui ó E aí Travar a câmera nele Pra ver se ele não faz cagada Vamos ver Beleza Pegou a tubulação Perfeito Tá tudo certo Car quente Tá Daqui Ele não volta mais Sem trágio Tá de olho no menino Aí Beleza Muito bom Todo mundo que for entrar Vai ter que entrar Oh Ah tá Não tinha lugar pra descer Tá Ele chegou Deixa ele pegar o pijama dele Fecha aí Vai ficar mais lento Oh Onde você vai Não Não Pijama Subi 10 no pijama Fecha o pijama Matheus Pera aí Pera aí Por que ele pegou a cama de cima Se eu tinha dado essa cama aqui pra ele Aí Pijama Vestiu É fogo Tem que ir micro Tem que ir micro Tá Agora nós temos O Matheus Nessas condições Ele vai vir pra cá agora Mais lento ainda Olha isso Socorro Vai, 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 vai Pronto Agora aqui vamos configurar as portas, né O Matheus que tá lá embaixo Ele não pode Entrar nem sair Essas portas Copiar e colar as configurações Posso até deixar abertas as portas Ele não pode sair dessa área Já já que começa a aquecer Acho que eu tenho que dar pra ele O ponto de De traje, né Vai ajudar bastante Vai demorar um pouquinho Pra ele repor, mas Com um pouquinho ele chega lá Olha, trabalhando É porque eu tenho que criar a rotina Vamos lá Nova programação Dorminhocos Dorminhocos Um Ok Então nessa programação Ele só dorme, hein Vai ter que deixar um tempinho Pra eles irem no banheiro Assim, ó E aí quem vem pra cá Pra essa programação É o Matheus Ele não pode sair daqui de dentro, né É o Matheus Certo? Aí eu acho que agora ele já vai Executar alguma ação aí Por enquanto eu não tenho nenhum livro, né Ele não começou a dormir ainda com o traje E esse vagalume aqui tem que morrer Ah tá, ele não tá podendo comer Peraí Consumíveis Liberar aqui Tem que micro gerenciar esse negócio aqui Senão Dá ruim Mas depois que tiver os seis Vai ficar coisa linda Cadê o Matheus? Aqui, ó Libera Peraí Por que que tá liberada a carne seca Pra uma galera? Ó o jogo me trolando Tira todo mundo Só o Matheus Por enquanto Aí, boa Vou usar o banheiro Beleza Tem um alerta amarelo do quê? Ah Ah, e essa aqui é aquele bloco Que dava problema Quando usava o mod De tirar o neutrônio Será que eu consigo cancelar? Ah, consigo Que doideira, né Os caras Aí os programador É fogo, viu, né, mano Onde os caras colocaram o macete Aqui fora da área de visualização Aqui, ó Que é pra onde Os trajes vêm Os trajes Quando eles estão vestidos Pro traje não desaparecer Né, porque quando o duplicante Veste o traje Depois ele vai ter que tirar Então pro traje não desaparecer Os programadores do jogo Pagaram pra ele Um ID, né E aí esse item é teleportado Pra cá Depois que eles vestem E aí quando eles tiram o item Ele retorna Pro lugar onde o duplicante tá É Macete aí De programador, né A boa e velha Ó, ele vai dormir aqui Vamos deixar ele soltar O primeiro livro Pra dar continuidade Deixa eu ver lá embaixo Lá Tem água Ainda corrente Tá, abriu tudo aqui Certinho O petróleo passou aqui Agora vamos abrir A parte de cima Né, Marcelo? Sem fechar as portas Né, Marcelo? Construção Pode abrir tudo aqui em cima Não tem problema Até aqui E até aqui E aqui eu ainda não terminei De fazer esse finalzinho, né Sobe aqui Quanto falta pro próximo duplicante? Não é da pegar os seis Nesse episódio, né? Tô na metade ainda E as calorias subindo Como é que tá os trajes? Tá, aparentemente Tá tranquilo Tá de olho Por que tá caindo essa água, hein? Toda hora vem água pra cá Será que é gelo? Deve ter gelo lá em cima ainda Tem... A temperatura lá em cima Tá negativa Eu até posso ir desconstruindo As portas junto Desde que eu não marque ali O... O sinal, né? Aí, assim Agora sim, Marcelo Agora você fez certo Aí, ó Esse já saiu um livro aqui Já saiu Tá, então agora Com esse livrinho aqui Eu já tirei o acesso manual Desse cabra aqui, né? E aí a entrega Só é feita assim agora, ó Como é que é o nome desse negócio? Diário Diário de sonho Pronto Aqui E aqui E aí vai chegar O nosso primeiro diário De sonhos aqui Deixa eu tirar esse negócio aqui Tirar esse negócio aqui Entregou E aí falta mais Muitos Tira aqui também Pronto Primeiro dormioco Garantir Dá pra pegar mais um? Não dá, mano Ainda falta um 5.2 Só no próximo episódio A gente vai começar Então eu preciso de mais 5 ainda Beleza? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio O que que tá acontecendo aqui? Eu tenho que tirar esse bloco aqui Desmolta Bora, gente Pronto Falta finalizar aqui, né? Ou até que enfim Alguém veio fazer isso aqui Pronto A gente se vê no próximo episódio Valeu Aí, agora sim Petróleo Tudinho era pra ter terminado O episódio assim Passado, né? A gente se vê Começado, né? Na verdade Esse episódio aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou A gente se vê no próximo episódio De que nem De que nem